O presidente Lula participou hoje da cerimônia de promoção de oficiais generais do Exército, Marinha e Aeronáutica. A cerimônia é tradicional nas Forças Armadas. Acompanhe na reportagem. A solenidade de cumprimento dos oficiais generais das Forças Armadas é uma tradição para que o presidente da República, que é o comandante e chefe das Forças Armadas, conheça os promovidos. Nesta terça-feira, foi a vez dos 45 que receberam a promoção em julho e novembro. São 20 da Marinha, 8 da Aeronáutica e 17 do Exército. E cada um se apresentou ao presidente Lula. A cerimônia costuma ocorrer três vezes ao ano. Desta vez, o evento foi no Clube da Aeronáutica, em Brasília. E contou também com as presenças do ministro da Defesa, José Múcio, e do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitz Damasceno. Depois da cerimônia, houve um almoço. Tchau! Tchau!